Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje eu tô chamando vocês pra mais uma aventura de live do H1Z1 e o link tá aqui na descrição do vídeo, galera. Tô no twitch.tv barra andarilho live. Vocês me encontram lá, a gente consegue conversar. E galera, vamos pra treta, vamos pra tiro e porra de bomba dos gringueis. Vambora galera, muito obrigado por sempre, vocês são foda por todo apoio. Muito obrigado e nos vemos lá. Um forte abraço!